Boa noite pessoas Hoje Como eu estou sem assuntos Sem muito Material para review Muita coisa Eu decidi Fazer uma resistência Para Plume V e V2 Toda aquela trabalheira Que eu tive para fazer resistência Para Plume V e V2 E Faça E ultimamente Eu tenho conseguido Então eu vou mostrar para vocês Como é que se faz Vocês que adquiriram Seus Plume V e V2 Aqui vai uma dica É um Cantal 0.455mm Com 3mm De diâmetro E 4 voltas Eu já estou com uma pronta aqui Que eu fiz agora Com o restinho do cantal que sobrou Eu vou só desfazer a volta morta Puxar Puxar com o alicate Aqui 4 voltas Como eu disse 4 voltas Pode olhar 1,2,3,4 E vamos ao início do jogo Aqui Aqui está em cima Vai no meio E aqui está embaixo Vai na ponta Na ponta Na ponta Na ponta Assim Pronto Aí você parafusa Aí você parafusa Não Não está pronto Não está pronto Você vai enfiar para o outro lado E vai cortar as sobras Uma e a outra, depois vai parafusar de novo, porque depois de cortar as sobras ele dá uma leve enfraquecida, aí depois disso você vai emparelhar a resistência. Pronto, agora vamos partir para a próxima, agora vou mostrar para vocês como é que se faz, você segura por aqui, dedão aqui, uma volta morta e depois uma, bem próximas, duas, três, quatro, quatro voltas, o número ficou muito próximo, eu rateei, isso faz uma das voltas, puxa coricate, out. Aí vamos cortar as sobras aqui, a parte de cima vai ficar um pouco mais comprida, tá pessoal, tipo assim, e a parte de baixo um pouco mais curta. E lá vamos nós, a parte de cima primeiro, no meio. E a parte de baixo, na ponta. Parafusamos, aqui. Não, foi errado, estava tirando o parafuso. Parafusamos, aqui, e parafusamos, aqui. Beleza, agora vamos para o outro lado, e vamos tirar as sobras. Aqui. E aqui. Perfeito. Vamos parafusar de novo, porque sempre que tirar as sobras, deixa o bicho solto. Ó, como eu disse, estava solto. Muito solto. Agora firmou. Veja como é que ficou. Olha aqui na luz. Vamos. Não dá para saber quantos homens tem, porque eu não tenho a mímica. É só, só de enfeite aqui, ó. Tá? Mas, é, vale a pena. Então, vamos colocar o algodão. Vamos colocar o algodão. Vamos pegar a tesoura. Vamos cortar aqui. Meio a meio para cada um. Pega a pontinha. Faz um rolinho. E coloca dentro da molinha. Puxa até uma determinada distância. Eu gosto de bastante algodão. Eu acho que cada um tem que ir por si. E o que eu faço é isso daqui, ó. Eu só colho de algodão. E eu não quero nem saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu sou um vapor amador ou se eu não sou. Mas eu gosto de muito algodão. E o molde é meu e eu não quero saber. E vamos para mais um algodão. Coloca dentro da molinha. Coloca dentro da molinha. Puxa até uma determinada distância. E eu não quero nem saber. Eu só colho de algodão. Porque o molde é meu. Foi minha mãe que comprou. E ela me deu de presente. Porque eu sou a força da casa. Eu que carrego o peso. Eu que troco o gás. Eu que troco as lâmpadas. Eu que carrego a escada. Eu que subo no teto. Para limpar as calhas. Eu mereço um molde. Ué. Já se viu. E eu gosto de algodão. Tá. Beleza. Vamos colocar isso nisso. Vamos colocar isso nisso. I will never follow you. I will never seem as true. I will never bother you. I will never follow you. I will never follow you. Piano has never been so well. Yeah. E agora vamos pro teste do vapor. E agora vamos pro teste do vapor. No. Em retenso. Let蠁條. Vamos pro teste do vapor. Doze minutos. Doze minutos? Dá um pause aí e pega outra garrafinha de vôlei. Ok, pessoal. This is the time. Doze minutos. É isso aí, pessoal. Essa é a montagem. Um abraço doente. Deus abençoe vocês. Boa noite.